Boa noite, meus verdinhos! Hoje é uma live um pouquinho diferente das lives que a gente tem feito no Jardim das Ideias 50 Dias de Verde, do que eu estou falando dentro da Saraiva, do Shopping Moinhos, em Porto Alegre. Então, é uma live diferente primeiro porque fora da casa e segundo porque eu estou numa área pública, então não posso falar muito alto, muito menos dentro de uma livraria. A gente quebrou a cabeça para descobrir qual seria o melhor lugar para transmitir a nossa live, porque essa corrida para Porto Alegre já estava prevista desde que o projeto começou. Mas, enfim, eu espero que vocês gostem, espero que a gente consiga tirar dúvidas, que a gente consiga papiar sobre a nossa série querida e, mais do que isso, que a gente se montanha juntinhos falando de verdes, né? Que, no final das contas, a gente está aqui pelo mesmo motivo, né? Todo mundo quer um cantinho verde em casa. Aquela rodada de Boa Noite que todo mundo gosta, então vamos lá, começando com ela, Evanete Antunes, Braciak, Karen Junior, Alexandra Frutuoso, Edersheim Mengler, Emy Regina Voigtlander, Maria Regina? Que nome complicado. Carol Toledo, Lilian Fenera Almeida, Silene Silva, boa noite pra você que está online. Aí, do outro lado, me falem de onde vocês estão escrevendo, quero saber. De onde vocês falam? Boa noite para a Lute Silveira, para a Leda Guimarães Laurindo, para a Cíntia Miller. Tem criança chorando aqui hoje. Paulo Guimarães, Marcelo Ralfen. Hoje vai ser uma live bem vida real. Oi para a Mike, boa noite para o Fábio Ferreira. Enfim, pessoal, estamos num lugar público, estamos dentro de uma livraria. Aqui, aliás, não queria dizer nada, mas vende, ó, ó, ó o que eu achei aqui, ó. Eu cheguei agora, mas ele já chegou faz tempo. Aliás, fiquei sabendo essa semana que acabou de ser reimpresso em minhas plantas. Jardinagem para todos, até quem mata cactos, que é o meu segundo filho. É o meu filho mais querido, não posso dizer nada, porque mãe que é mãe não pode ter filho preferido. Mas esse aqui é o meu filho preferido. Quem tem? Quem tem? Me contem aí quem tem. Lá vamos nós. Boa noite para o Edwin. O Edwin falando diretamente da Alemanha. Boa noite para a Sônia Beatriz Birk, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Para o Fábio Neves. Para a Lilian Ferreira Almeida, de Mairi Porã. A Leda Guimarães Laurindo falando de Búzios, no Rio Grande do Norte. Leda, que vontade de estar aí com você agora. Olha quanta roupa. Gente, contem comigo. A pachimina, uma blusa, duas. Por baixo tem mais uma verde. E ainda tem mais duas regatinhas por baixo. Eu estou praticamente com toda. E ainda tem o colete. Eu estou com praticamente todas as roupas que eu trouxe para o Sul. Eu estou em uma turnê pelo Sul. Eu dei aula ontem em Curitiba. Vim hoje para Porto Alegre. Dou aula terça-feira aqui em Porto Alegre. E no domingo estarei em Florianópolis, para o Jardim das Ideias, em Floripa. De lá nós vamos transmitir a próxima live. Então, a live de hoje e a live de domingo que vem serão lives muito especiais. Um pouco diferentes, porque a gente não está na casa. Mas não se preocupe que logo mais a gente volta para ela. Aliás, quem está assistindo? Me conta. Quero saber, coraçãozinho chegando, quem é que está assistindo? A nossa série tão verdinha, o Jardim das Ideias, 50 dias de verde. Levanta a mão aí, levanta. Boa noite para a Dora Carvalho, Karen Júnior de Lençóis Paulista, Eloy Ramos Borges de Santa Catarina, o Reinaldo Sena de Guainhães. É isso mesmo? Evanete Antunes Braceac de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, Alto Uruguai. Minha nossa, gente, vocês falam de longe. Boa noite para a Darciane Rocha, para o Railton dos Santos, para a Dila Lima, para a Lílian Ferreira Almeida, a Francisca Helena de Cruz, Ceará, Tássio Piúco, Sarandino, Rio Grande do Sul, Lílian Ferreira Almeida. Livro lindo? Você tem, Lílian? Que bom, que bom. Meu, esse aqui, olha, esse deu trabalho. Preciso dizer para vocês que esse deu trabalho. Vou mostrar ali mais um pouquinho para vocês. Afinal de contas, a gente está numa livraria. Eu vou ao longo da live contando mais um pouquinho dele para vocês, combinado? Boa noite para o Márcio Marcos, para a Carol Toledo, Luiz Antônio Santos. Gente, eu vou falando boa noite até amanhã, se eu ficar falando para todo mundo. A Carol está falando que comprou o livro, que está ansiosa, aguardando ele chegar. Que bom, que bom, que bom. Fiquei bem feliz agora. Pessoal, bastante gente chegando aqui. Eu estou tentando ler as mensagens. Muitos boas-noites para quem ainda não... Olha lá, a Lílian está falando que ela assiste. Então, para você que está chegando agora, o Jardim das Ideias, 50 dias de verde, é a nossa série verdinha, criada pela Steve em parceria com o Jardim das Ideias e que é todinha filmada numa casa em Olambra, no interior de São Paulo. Olambra, para quem não conhece, é a cidade das flores. É de Olambra que saem as flores e plantas ornamentais que vão abastecer as floriculturas, os garden centers, os decoradores, as grandes festas, os hipermercados, as nossas casas em quase todo o Brasil. De cada 10 plantas comercializadas no Brasil, 7 vêm de Olambra, vêm dos produtores de Olambra. São 400 produtores só em uma das cooperativas, que é o Veilin Olambra. E aí, a nossa ideia era mostrar um pouquinho tudo o que é possível, tudo o que é possível fazer, o tantão de coisa que você consegue fazer dentro de um pequeno espaço verde. Como eu moro em apartamento, eu precisava experimentar algumas coisas num quintal. Mas muitas das coisas que a gente está mostrando na série, a gente propõe que sejam coisas adaptáveis também para quem mora em apartamento, senão o pessoal do apartamento fica chupando o dedo, né? Claro, algumas coisas você só vai conseguir fazer morando em casa mesmo, né? Tem um mourão pergolado, construir a espiral de ervas que a gente fez na semana passada, precisa ter chão. Várias pessoas me perguntaram, não dá para construir num piso frio, ou num piso de cimento, ou dentro de um apartamento? A espiral de ervas especificamente não dá. Mas vocês vão ver que tem muitas coisas que a gente planta em vaso, o tambor de fertilizante que a gente ensinou na semana retrasada, dá para fazer em apartamento. Inclusive, aquele tambor que a gente usou, gente, fazia um tempão que eu estava desejando fazer esse projeto. Eu aprendi no ano passado, no curso de Agricultura Biodinâmica, que eu participo em Botucatu. E faz tempo que eu queria fazer esse tambor de biofertilizante lá para o meu apartamento. Eu moro em São Paulo, num apartamento. Então, eu já tinha comprado o tambor. Esse tambor que aparece na série é o tambor que eu tinha comprado para o meu apartamento em São Paulo. Então, esse episódio do tambor de biofertilizante super funciona para vocês fazerem em pequenos espaços. É só ir diminuindo a proporção, o tamanho do tambor e a quantidade dos nutrientes. Aliás, quem perdeu o episódio, corre lá assistir. Todos os episódios que já foram ao ar, hoje é o 29º dia da nossa série. São 50 dias de verde, daí o nome. Todos os episódios que já foram ao ar, sempre sobem 11 horas da manhã no canal do YouTube do Jardim das Ideias. Então, entra no youtube.com.br barra Jardim das Ideias Estil e você consegue acompanhar a série toda. Quem aguentar de ansiedade também pode entrar mais tarde no meu canal, no Minhas Plantas, que aí o mesmo episódio sobe também no meu canal. Quem quiser assistir nos dois também, não vou reclamar, né? Bom, eu estou falando uma boa noite geral para vocês, senão a gente vai ficar aqui eternamente dizendo um monte de boa noite. Onde você vai estar, Terça Carol, em Poá? Sônia, eu estarei no CEAF, que é o Centro de Ensino de Arte Floral de Porto Alegre, dando uma aula para quem pretende trabalhar com isso, para quem pretende trabalhar com jardinagem, com arranjos, com mini jardins e com terrários, o dia todo, tá bom? É no CEAF que eu estarei, C de Casa, E de Elefante, F de Faca e A... Não, C de Casa, E de Elefante, A de Amor e F de Faca, Centro de Ensino de Arte Floral em Porto Alegre. É uma aula o dia todo, ainda tem algumas vagas, se vocês quiserem, depois mandem inbox para mim lá no Minhas Plantas, que eu passo para vocês os detalhes, combinado? E daqui eu vou para o evento da Steel em Florianópolis. Então, domingo que vem eu estarei em Florianópolis, na Junques, que é um garden center que tem lá, eu não conheço ainda, mas esse final de semana já teve evento lá. Gabi Pilege, que foi minha... a gente foi quase colega de Mais Corpo Favor no GNT, mas ela entrou depois de mim. Então, eu fiz a primeira e a segunda temporadas e ela fez a terceira e agora, se não me engano, estão gravando a quarta temporada. Então, o Gabi Pilege esteve nesse final de semana que passou e a Vânia Chassou também. Daí, no final de semana que vem, estarei eu no domingo por lá, lá na Junques. Tem link, o pessoal aqui da Steel vai deixar aqui embaixo o link para quem quiser se inscrever. É gratuito o evento de Florianópolis, é o dia todo também, tem ações acontecendo na Junques o dia todo. Eu tenho uma aula de manhã e uma aula tarde. Vou mostrar para vocês como fazer um arranjo. Aliás, um dos arranjos vai ser um pouco parecido, um pouco inspirado num arranjo que a gente fez em um dos episódios do Jardim das Ideias, que é o arranjo no tronco, o arranjo com orquídeas no tronco, que foi desses últimos episódios da semana e que muita gente comentou. Então, é uma das maneiras que a gente encontra de fazer arranjos com orquídeas que estão sem flor. Aliás, eu não sei se vocês estão acompanhando, a série se propõe, a série Jardim das Ideias 50 de Jesus Verde, se propõe muito a fazer coisas reaproveitando materiais. Então, reaproveitando todos os cavacos da madeira que a gente podou. Então, no segundo episódio da série, a gente fez uma intervenção grande, que tinha que ser feita logo no começo mesmo, porque era uma questão de segurança. O quintal da casa que a gente alugou em Olambra tem uma nogueira, uma árvore que produz noz pecã, não aquelas nozes de fim de ano. A noz pecã é uma nogueira bem especial, é uma árvore belíssima. E a da casa já tem 60 anos, ela estava precisando de uma poda. Então, corre lá, se você não viu esse episódio com o Cacau, o famoso Cacau, não perca, porque ele é uma figura e foi ele que nos ajudou usando os equipamentos da Estil para fazer uma poda correta nessa nogueira, que já vinha sofrendo ao longo dos últimos anos com podas erradas. Isso é muito importante, gente. Quando a gente poda, não precisa ser só uma árvore, pode ser um arbusto, pode ser inclusive a poda mais básica do buchinho. Quando a gente poda uma planta, é muito importante a gente fazer isso direitinho, porque se a gente exagera na poda, ou se a gente poda de forma errada, corta no lugar errado, no ângulo errado, fere o tronco, a gente prejudica demais a saúde daquela árvore ou daquele arbusto. Então, é bem importante vocês saberem como fazer poda. E nesses eventos do Jardim das Ideias, tanto desse final de semana, quanto do final de semana que vem, a gente vai falar bastante sobre poda. Não só eu, como os outros convidados vão falar bastante sobre poda. Então, na natureza, a poda acontece o tempo inteiro. Na natureza, o tempo todo, cai um galho, depois de uma tempestade, na natureza, o tempo todo. Um bicho vai lá comer, uma girafa come as folhinhas, os elefantes puxam um galho, o macaco está pulando e estraçalha um pedaço da árvore. Depois de uma chuva forte ou de uma ventania, um monte de troncos e de galhos vão para o chão. Então, a poda é um processo que a planta precisa reagir. Ao longo de milhões de anos de evolução, ela tem que ter se feito mais esperta para reagir e para voltar a crescer depois desses momentos. Então, lá na série, a gente mostra como é que você faz isso, da forma que prejudica o mínimo possível a planta e mais que ainda ajude ela a rebropar, tá? Então, fica a dica para vocês. Quem perdeu o episódio da poda da Nogueira, corre lá, é o segundo episódio. Nós já estamos no 29º, hoje é o 29º episódio. A série é assim, gente. De segunda a sábado, sobe um vídeo no nosso canal no YouTube, no canal do Jardim das Ideias no YouTube. De segunda a sábado, os vídeos são mais curtos, né? E tem muita gente falando, ah, faz maior, faz maior. A gente está tentando, tá? Mas não esqueçam que é uma série de 50 dias. Então, por mais que os vídeos sejam de 10 minutos, faz vezes 50, é bastante tempo, tá? Por outro lado, aos domingos, a gente tem uma hora, uma hora ao vivo de live. Então, hoje, domingo, estou aqui batendo papo com vocês para tirar algumas dúvidas, para a gente conversar sobre plantas e, principalmente, para que vocês saibam que a série continue e que hoje a gente tem uma hora, tá bom? Amanhã voltamos aos vídeos. Então, de segunda a sábado, não esqueçam, 11 horas da manhã, o Jardim das Ideias, 50 dias de verde, vai ao ar no canal do Jardim das Ideias Still no YouTube, fechou? Deixa eu ver o que mais está chegando aqui. Eu falo muito e eu não estou conseguindo ler todas as mensagens. 7 grauzinho, aonde? Carazinho, carazinho. Silvia do céu. Eu não vim preparada para tudo isso, eu vim com uma malinha de nada, uma malinha de mão e cheguei aqui, eu estou sofrida. Eu passei a manhã inteira com o forno aberto lá em Curitiba para ver se eu consegui aquecer um pouco o ambiente que eu estava. Que frio, gente. Diva Net está falando que está amando. Que bom, Diva Net, que bom. Eu tenho recebido mensagens absolutamente queridas de vocês falando sobre a série. Vamos aproveitar para falar de algumas dúvidas. Muita gente está perguntando quem é que está pagando isso tudo. Ó, pessoal, eu sou jardineira, mas eu não trabalho com implantação de jardins por absoluta falta de tempo. O foco do meu trabalho é especificamente como apresentadora e escritora. Então, esses momentos que a gente tem de filmar é como se a gente fizesse uma consultoria geral. Porque com um único vídeo a gente mostra para milhares de pessoas como é que elas podem mexer no jardim delas também. É mais eficiente do que se eu fizesse atendimento personalizado só de uma casa para outra. Não é verdade? A Flávia Nunes é professora de paisagismo no Rio de Janeiro e também professora de jardinagem do Senac. Ela dá aula no Jardim Botânico do Rio de Janeiro no Senac. Ela faz implantação de jardins, mas no Rio de Janeiro. E a Juliana e o Flop, a Juliana Valentina e o Flores Velho, são donos do viveiro Oiti, que é um viveiro de produção de mudas, de árvores nativas para reflorestamento. Eles fazem reflorestamento em toda essa região de Campinas, Olambra, Limeira, todo esse pedaço, que é uma área específica, tem um bioma específico. Então, se você precisar de uma árvore da Mata Atlântica, eles têm. Mas se você precisar de uma árvore da região amazônica, do Pantanal, do Pampa, eles não têm. É bem específico o trabalho deles nesse bioma. A outra coisa que perguntaram é quem está pagando isso tudo. A gente fez essa parceria com o Jardim das Ideias e com a Estil. E muitas das coisas, eles mandaram todas as ferramentas que a gente usa, todos os pormenores, a corrente, o óleo, o óleo de motor, o óleo de corrente. Todo o suporte também teve, a gente teve da revenda da Estil em Olambra. Além dessa, a gente ainda teve a parceria com a Prefeitura de Olambra, com o Veily em Olambra e com os produtores ali da região. Um deles é a Espanhol Plantas. Então, a maior parte das plantas da série está vindo da Espanhol Plantas. A Isla Sementes mandou sementes. A Cobase mandou coisas para os bichos de estimação. E a Leroy Merlin mandou porca parafuso, tora de madeira, telhado, coisas assim. Então, é uma parceria, uma reunião de esforços para que a gente conseguisse mostrar para vocês em casa, de graça, uma vez por dia, ao longo de 50 dias, como é ter um cantinho verde em casa e o tanto de potencial que esse espaço tem. Isso é uma coisa que eu quero, inclusive, ressaltar. Quando a gente chegou na casa em Olambra, não era um quintal feio. Já era um gramado todo verdinho, com uma árvore. Tudo bem, ela estava doente, podia cair na casa, mas tinha uma árvore. E também tinha uma proposta de uma hortinha num cantinho. Tinha cachorro, tinha gramado na frente e tinha também algumas orquídeas na parede. Vocês viram isso ontem, né? O episódio de ontem foi o primeiro dos três episódios. Serão três episódios dedicados ao painel vertical. Algumas das intervenções que a gente faz nesse espaço, que são mais complexas, elas são feitas em etapas, né? Para que a gente não tenha tempo de destrinchar os detalhes do passo a passo de cada uma das etapas, como foi com o quiosque, por exemplo, né? Então, o que acontece? Já era um jardim, já existia um jardinzinho. Só que era um jardizinho que estava no nível 1 do potencial. Vamos supor que o potencial de um jardim fosse de 1 a 10. Ali você tinha o potencial 1 de um jardim, que é o botagrama. É o básico que uma pessoa faz quando ela tem um pouquinho de terra no quintal. Botagrama. E aí, às vezes, já tem até uma árvore que ela não tirou ou que ela mesma plantou. Beleza. Jardinzinho com grama, com uma árvore e com uma jardineira com um pouco de hortaliças na parede. As hortaliças meio precisando de um trato. Beleza. Não é nada muito complicado. O que a gente está tentando mostrar na série, já faz quase 30 dias que a gente está nela, é justamente que você pode ir muito além disso. que você pode ir muito, muito, ter um muito mais verde, muito mais planta e borboleta e abelhas nativas e paredes com orquídeas e samambaias e bromélias e muito, muito mais do que o básico que todo mundo faz. Então, para que a gente conseguisse mostrar isso tudo para vocês, é uma equipe bem grande. Vocês nem veem a equipe inteira nos episódios. Nos episódios, vocês veem, grosso modo, nós quatro. Eu, a Ju, o Flop e a Flávia. Mas, quando a gente está trabalhando, tem uma galera por trás daquilo. O pessoal do Estil, o pessoal da BRA Digital, que é a agência que atende a Estil. O pessoal de produção local. Então, a gente tem uma base de produção local que a Flortec nos dá. A gente tem os próprios produtores, que estão dando sempre um help por lá. A gente tem a Cícera nos ajudando na faxina. Enfim, a gente tem um monte de gente que arregaçou as mangas e está ali conosco. Então, sim, de uma certa parte, essas coisas são ganhas. Mas, por outro, elas são ganhas com a intenção de que você enxergue esse potencial, de que o seu jardim pode ir muito além do que você imagina. E que aquele cantinho de sonhos que você tem em casa pode virar realidade com a ferramenta certa e com a planta certa. Entendeu? Então, respondendo uma pergunta geral que apareceu nas dúvidas, tanto no canal do Jardim das Ideias Estil, quanto no meu canal, no Minhas Plantas. Tá bom? O que mais vocês têm de dúvidas? Quero ver. Então, meus amores, muita gente falando que está acompanhando e que está gostando. Que queridos, que queridos. Muito obrigada pelo carinho. O Rafael está falando que ele é arquiteto paisagista e está amando a série. Já estou viciada. Estou aprendendo muito com vocês. Já vi alguns vídeos seus. Já fiz alguns terrários de suculentas que vi em vídeos seus. Que coisa mais querida. Muito obrigada, Rafael Ramos. Reforço aqui que essa série não é uma série feita só por mim. São muitas mãos ali. Inclusive mãos que não aparecem. Mas a gente fica bem feliz que ela está inspirando tanta gente. Porque a ideia era justamente essa, né? E mostrar que muitas das coisas do paisagismo, da jardinagem, da permacultura, da agricultura orgânica são possíveis, são viáveis e estão ao alcance da gente tendo um pouquinho de informação e esforço. Muitas dessas coisas você consegue fazer e colocar em prática com mais paciência e disposição. Do que com dinheiro, né? Porque planta, gente. Às vezes a gente consegue semente ou consegue fazer muda de coisas que os nossos vizinhos têm. Que você pede na casa da sua mãe. Quem nunca, né? Ou então um pacotinho de semente custa centavos, né? Ou às vezes você pode aproveitar a semente de alguma coisa que você já tem em casa. Plantar o caroço de um abacate, por exemplo. A coroa de um abacaxi. E então não tem nada mais replicável do que planta, né? Ela é facilmente propagável. Você consegue multiplicar aquilo com uma certa facilidade. A gente tem mostrado na série, inclusive, como multiplica muitas delas. Tanto hortaliças, suculentas. No primeiro episódio a gente já fez a multiplicação das suculentinhas. Do peijãozinho chachá. O famoso peijãozinho chachá. Que já tá todo se espreguiçando. Enfim. Se a jardinagem tem essa característica de você conseguir multiplicar tudo de um jeito tão fácil. É bem legal a gente lembrar disso. Quando você fala, pô, mas essas coisas que vocês estão fazendo não são pro meu bico. Claro que são. É muito mais uma questão de paciência. O painel vertical que a gente começou, por exemplo. É um passar um impermeabilizante na parede. Prender três cabros. A gente tá fazendo numa parede enorme, né? Enorme. Tem um... Três metros e sessenta de largura. Por um, dois, três de altura a parede que a gente tá fazendo. São seis placas. Várias pessoas perguntaram de onde são aquelas placas. Aquela tela ondulada, né? Da onde ela vem. Ela vem da Leroy Nelim, daquele jeito que vocês viram. Ela já vem pronta com aquela pintura automotiva. Que é a prova d'água e já com a trama no tamanho certo. Que é a tela de meia polegada. Isso fica na parte onde tem coisas de jardinagem. Mas também mourões, cerquinhas. Coisas pra delimitar jardim, pra delimitar espaço. A parte de cortões e grades. Então, não sei nem pra que que usam. Se não for pra fazer jardim vertical. Porque eu já fiz tantas vezes jardim vertical nesse tipo de tela. Que eu nem consigo imaginar qual seria um outro uso. O Rafael tá falando que ele tá ansioso pela continuação do painel. Rafael, espera, Rafael. Espere em verar o painel que a gente vai fazer. Porque a colocação dos vasos é uma colocação relativamente simples. E a montagem tem mais a ver com acertar na escolha das plantas. Então, quem tem vontade de fazer um painel vertical como o que a gente fez lá na casa da Eveline. Vocês vão descobrir rapidamente como é que vai ficar. Tem mais dois episódios. Segunda e terça ainda estamos falando sobre isso. Mas amanhã já vai dar pra vocês verem bastante de como tá ficando. Quem tem vontade de fazer um painel desses. Você precisa ter um pouco de paciência pra montar. Porque são muitos, né? É o mesmo movimento de aplicar o vaso na tela e prender. Aplicar o vaso na tela e prender. Mas o jeito mais certeiro de começar é na escolha das plantas. De preferência que sejam plantas pendentes. Ou que tenham esse formato de roseta. Como a bromélia. Que você consegue esconder bem a base. Porque a graça do painel vertical é você não enxergar a estrutura no fundo. Então quanto mais você conseguir esconder a base, mais legal fica. Mais o impacto de parede verde, né? Aquela coisa completamente maciça, verdona. O de a colocação das telas. Vocês viram essa semana. Duas pessoas comentaram que a gente esteve elogiando, né? O carinho que a gente teve de impermeabilizar a parede. Isso, gente. Primeiro que eu acho que você tem um cuidado com o imóvel e com a vizinhança. Isso é fundamental para as boas relações, né? Não só para o seu imóvel, mas também para você não ter problemas com os vizinhos. A parede onde a gente implantou o jardim vertical é muro com muro. Com a parede da vizinha da Eveline, que a gente conheceu. A dona Maria Helena. E nem é o ideal, né? O ideal é que tenha um muro de um imóvel e um muro de outro. Mas ali no caso não. É o muro da própria casa. Então, é mais importante ainda cuidar da impermeabilização. Se você for fazer um jardim vertical desses, mesmo que a parede seja sua, impermeabilize. Porque isso faz toda a estrutura durar muito mais. Mesmo que seja pequeno, tá? Uma latinha de impermeabilizante tinta asfáltica. É um impermeabilizante todo preto. Ninguém perguntou, mas a gente explicou na série que é para ser preto e não clarinho. Porque o preto vira um buraco de sombra por trás dos vasos. Então, se por um acaso ficar um vão entre um vaso e outro na implantação. Na hora que você for colocar, começar a posicionar os vasos. Você confunde. O preto cria uma ilusão de ótica e dá a entender que esse painel é todo muito maior do que parecia. Então, é por isso que a gente pintou também. Não só para impermeabilizar, em caso de umidade, mas principalmente para criar esse efeito de ótica. O que mais? Impermeabilizar é muito rápido. A tinta seca é super depressa. Instalar os carbros também é rápido. Aí, além de impermeabilizar, instalamos carbros grandes assim. Vocês viram como a gente cortou? Cortamos usando motosserra. Ali na série, já tem gente desejosa de duas ferramentas da Estil. Aliás, três. Hoje eu respondi até umas dúvidas sobre essa terceira. Então, uma é a Marieta, né? Gente, Marieta, que é a MSA 120, que é a motosserra menorzinha, da Estil, a mais compacta. Mas ela, não é porque ela é pequenininha, não. Ela é muito valente. É tipo eu, tá? Que tem menos de 1,60m e que também são muito valentes. A Marieta, que é a MSA 120, acabou ganhando apelido de tanto que eu uso. Ela é bem pau para toda obra. Porque foi com ela que a gente encerrou alguns dos caibros. Ela serra troncos até essa espessura. É uma motosserra muito legal mesmo. Porque ela, apesar dela ser compacta, ela faz o serviço de uma motosserra maior até. E ela é recarregável. Então, não usa combustível. Não é uma ferramenta a combustão. E sim uma ferramenta a bateria. Você tem o carregador dela. Coloca a caixinha da bateria para recarregar. Eu achei que isso ia levar dias. Mas recarrega em poucas horas. E ela te dá uma autonomia de muitas horas de uso. E ninguém fica com a motosserra ligada durante várias horas. Normalmente você usa para cortar um caibro. Mesmo morando em apartamento, eu já vivia sonhando com essa motosserra. Porque eu trabalho. Vocês já devem ter visto alguns dos meus outros vídeos. Quem não viu, depois entre lá no Minhas Plantas, que é o meu canal no YouTube. Porque eu uso muito troncos para fazer arranjos de suplenta. Arranjos com plantas de sombra, com folhagens, com orquídeas. E especialmente terrários. Troncos dentro dos vidros como estrutura de base para plantar. E o tronco, gente, um insumo da natureza. Ele nem sempre vem do jeito que você quer. Então a motosserra deixa e permite que você molde e esculpa ele mais ou menos do jeito que você achar o adequado. Então a motosserra foi uma das ferramentas que as pessoas mais têm perguntado. A outra é o perfurador de solo. Quando chegou o perfurador de solo, chama BT131. O negócio é um monstro, gente. É um troço desse tamanho. De largura. Mas um tanto assim, só a máquina. E ainda tem uma broca que tem, sei lá, mais uns 50, 60 centímetros de broca. Que podem ser usadas duas brocas com ele. Uma é uma broca que parece um losango, assim. E que ela fura o solo. Mas afofando. Como ela é oca no meio, um buraco no meio. A lâmina vai cavando no solo duro, mas ela deixa a terra fofa em volta. Essa broca é chamada de broca de plantio. O próprio usa ela várias vezes na série. E a gente vê ela em funcionamento e vê como a terra fica fofa para plantar. Depois a gente tira um pouco dessa terra com pá e planta. E a gente viu isso especificamente no episódio do verdinhas de mil cores, de mil tons. Que é o episódio que a gente plantou os biburnos. Os biburnos, o escudo persa. Eu esqueço o nome dessa planta. E na frente as são pátias. Depois tem uma outra broca que se acopla nesse perfurador. Que é uma broca que parece um parafuso. Aquele macarrão fuzilho. Parece um parafuso gigante. E essa é uma broca que só perfura. Não é para plantio. Mas no episódio da cortina verde que foi ao ar na semana passada. Um ar condicionado natural. A gente vê o flop usando essa ferramenta. Essa broca, aliás. Para fazer o furo. Para colocar os mourões. Então tinha umas estacas de madeira dessa grossura. Que ajudaram a deixar aquela cortina, aquela rede toda bem esticada. Então essa é uma outra ferramenta que as pessoas estão me perguntando muito aqui no YouTube. O que é esse negócio de furar que o flop tanto usa? O que é essa perfuradora? Essa furadora de solo? Esse negócio cava no chão duro. Então, ó. Cava no chão duro. Ela tem uma alavanca de segurança. Que quando você tem que operar com as duas mãos. E colocar. Se equilibrar bem. Ela é bem potente, tá? E quando ela encontra uma pedra ou uma raiz de uma árvore. Ou alguma coisa mais dura no meio. Ela dá uma travada, assim. Eles fazem um tranco, assim. Então é uma ferramenta de uso florestal. Nem é de jardinagem amadora. Como a motosserra, né? A minha amareta. Mas é uma ferramenta muito, muito útil. O flop ficou encantado com ela. Então, imagina que eles têm um viveiro de reflorestamento. E aí, mais ainda, tem uso pra esse tipo de ferramenta. Você vai plantar numa área que tá degradada. É um solo que tá super duro. Em vez de você ficar cavando, você faz a perfuração com essa ferramenta. A do flop, a do flop, já virou a do flop, né? Essa ferramenta procuradora de solo BT-131, ela é uma ferramenta que cava em 7 segundos. Uma cova de 20 centímetros. 7 segundos. A gente contou 7 segundos. No chão, duro, 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 duro. Tô recebendo um alô diretamente de Olambra da Eveline. Minha chão, boa noite, querida. Eveline, pra quem tá assistindo, já sabe, é a nossa diva, né? É a dona da casa em que a gente filmou a série toda. Eveline ficou de castigo, tadinha da Eveline. Ela e a filha ficaram de castigo durante todo o período que a gente tava mexendo na casa e no quintal. E ficaram numa kitnet, alugaram uma kitnet. A Eveline passou por poucas e boas ao longo desse período. A filha dela casou. Então, imagina, a filha casou e ela não podia ir na casa porque a gente tava na casa e era segredo do estado. Ela vinha pegar o tango pra passear e ia no portão só, sabe? Passava no portão, a gente entregava o cachorro pra ela passear. Ela ia passear, depois eu ouvia e ela ficava... Ai, mas eu queria tanto ver, eu queria tanto ver. A gente ali, ó, duronas. Não deixamos. Mônica Oliveira tá falando, se puder, fala mais sobre os crótons que vocês usaram. Vi ontem no shopping e me apaixonei. Mônica, os crótons são... O cróton é um gênero bem grande de plantas de folhagem bastante colorida. E a nossa intenção na série era usar algumas espécies que tem cor sem ser flor. Porque a questão de usar só flor... Claro, todo mundo ama flor, elas são lindas. Mas a questão de usar só flor é que a flor é passageira. Então, se você faz um paisagismo com uma árvore ou um arbusto que a folha é colorida e que a folha tem algum grau de interessância, né? Tipo o escudo persa. O que é aquilo, né, gente? A planta é roxa, prateada, verde, coisa mais linda. Aquilo é bonito o ano inteiro, praticamente, né? A menos que seja uma planta de folhas caducas. Mas é bonito o ano inteiro. Então, a nossa intenção em usar o cróton era justamente procurar o uso de uma planta que fica bonita no canteiro o ano inteiro. Tem pouca manutenção. Ela não vira uma planta muito alta. Ela, no máximo, chega a um arbusto de uns dois metros. E traz cor, né? Então, a gente tinha definido uma paleta de cores em cima, especialmente do gosto da Eveline. E a Eveline tinha pedido coisas laranjas. E laranja é a cor da Holanda e é a cor de Olambra. A cidade é uma cidade colonizada por holandeses. Então, tem muitos canteiros laranjas. Laranja é uma cor especial pra eles. E aí, a Eveline tinha pedido laranja. E pra não ficar só aquele laranjão, a gente suavizou um pouco com amarelos os vários tons de verde que fazem a base das plantas. A maioria das... Não dá pra fazer um projeto paisajoso sem ter verde, né? E, aliás, a série chama 50 dias de verde. E junto um pouco de branco, que aí salpicava, né? Então, a Sun Patins, que entrou aquela florzinha branca, é uma forma de dar uma salpicada. Porque se fica só no laranja e no amarelo, o negócio fica vibrante demais. Já somos mais de 100 pessoas online. Pra você que tá chegando agora, eu sou a Carol Costa, sou jardineira. E estou trabalhando no Jardim das Ideias 50 Dias de Verde, que é a nossa série querida, feita em parceria com a Estil e o Jardim das Ideias. Todos os episódios que já foram ao ar já são 29, contando com essa live que acontece ao vivo hoje. Já estão lá no canal do YouTube do Jardim das Ideias Estil e também no Minhas Plantas, que é o meu canal no YouTube. Ah, várias pessoas perguntaram também, essa semana, se a Ju, o Flop e a Flávia, tem canal no YouTube. Nenhum deles tem. Todos eles têm Instagram. O da Ju é o Dever de Casa. O da Flávia é o Flávia Nunes, underline paisagista. E o do Flop é o Viveiro Oiti, tá bom? Então, fica aí dado o recado. Viveiro Oiti também é o da Ju, porque a Ju e o Flop são marido e mulher, né? O pessoal do Ipep, que participou com a gente no começo da série, também tem Instagram, que é permacultura.ipep. Tá? A turma de Bagé. E em breve vocês vão descobrir outros parceiros que estão com a gente nessa série e que também tem Instagram. Também tem. A gente vai falando dele ao longo das próximas lives. Essa semana aconteceu uma coisa especial, porque nós chegamos na metade da série, né? Já no 25º episódio. Essa semana, inclusive, uma das pessoas que estava seguindo até comentou, Pessoal, senhoras e senhores, eu lembro da mensagem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à segunda metade da série. Achei muito engraçado. Cristina Freitas tá falando. Tô de olho na parede, porque aqui a minha parede não dá de sol. E eu quero fazer uma igual a que você está fazendo. Cristina, essa parede que a gente tá fazendo pra Iveline, ela é ideal pra ambientes de meia sombra, que recebem um pouco de sol só num período do dia, e também pra ambientes de sombra. A gente vai usar plantas que funcionam também nesse ambiente de sombra. No episódio de amanhã vão entrar as principais estrelas da parede. Não vou contar quem são, mas eu já vou adiantando que essa parede não terá só orquídeas, tá? Vai ter bastante cor, bastante coisa bonita, mas não serão só orquídeas. Como eu já disse pra quem tava desde o começo, e repito, são três episódios só pra essa parede vertical. Se você tá entrando agora, eu aproveito pra dizer que o Jardim das Ideias 50 Dias de Verde é uma série que vai durar 50 dias. Tem um monte de gente perguntando, cadê o final? Aonde eu vejo o vídeo do final? Quero ver o Jardim Pronto. Pessoal, você não vai ver o vídeo do Jardim Pronto antes do último dia. Você acha que eu sou louca? Não tá pronto ainda. A gente tá montando as coisas. Então a ideia da série era mostrar também, ao contrário do que a maioria dos programas de jardinagem mostra, que é um negócio que papum, estalou um dedo, tá pronto, era mostrar como é que você constrói um jardim, como é que você faz ele ficar desse jeito, você entendeu? Então, dia após dia, o desenvolvimento desse espaço, a criação disso, pelas suas próprias mãos, não é? Pelas suas próprias mãos. Claro que se você tiver um olhar de um paisagista ali, ajudando na escolha das plantas, vai fazer toda a diferença. Claro que se você tiver a mão de um bom jardineiro, vai fazer toda a diferença. Claro que se você tiver um especialista em permacultura, um especialista em horta, vai fazer toda a diferença. Um especialista em poda é fundamental também. Mas é claro que você consegue repetir na sua casa, com paciência e dedicação, muitas das ideias que a gente tem feito lá na sala. Então, estou aqui na torcida para vocês se inspirarem mesmo e sair copiando, tá, gente? O que mais? Ah, umas pessoas também me perguntaram nessa semana como faz para se inscrever. Não é uma promoção. Essa série surgiu, vou contar para vocês um pouco como surgiu. Eu estou fazendo um curso de pós-graduação em Agricultura Biodinâmica no Instituto Elo, em Botucatu. É um curso de dois anos, que tem cinco módulos presenciais na fazenda, lá na Demetria, em Botucatu. E aí, no último módulo, você faz um TCC, você faz um trabalho de conclusão de curso. E o meu trabalho de conclusão de curso, eu precisava ter um quintal para poder implantar algumas das coisas que eu aprendi ao longo do curso. E eu comecei a maquinar a possibilidade de alugar uma casa em Holambra, por uma pequena temporada, porque eu não tenho condições de passar o ano pelo lado, eu dou bastante aula, e ao longo desse período, fazer algumas coisas nesse quintal e filmar. Porque, afinal de contas, eu tenho um canal no YouTube, que é o Minhas Plantas. Daí, quando eu conversei com o pessoal da Estil sobre essa ideia, o pessoal da Estil também já tinha outras ideias de mostrar um pouco a evolução de transformações dentro de um quintal, dentro de um espaço verde. Então, a gente juntou as coisas todas e tivemos o Jardim das Ideias 50 Dias de Verde, que é essa série linda que você está acompanhando agora. Desculpa falar que ela é linda, não é só porque eu trabalho nela, mas tem um monte de coisas que a gente está fazendo e falando lá, que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei na Jardinária. Então, eu estou muito feliz, um pouco orgulhosinha também, mas especialmente muito feliz de estar vivendo essa série. E também me sentindo muito acolhida por vocês, porque a série está indo, vocês estão sendo muito queridos, estão recebendo a gente muito bem. A batata doce já subiu pelo cilindro e tomou conta do vaso? É o tipo de planta que dá para todo mundo ter em casa. Edwin, a batata doce já está acima da altura do cilindro. Ela se desenvolveu muito mais rápido do que qualquer um de nós imaginaria. Tinha um vasinho de batata doce na escada, que a gente percebeu que estava meio crescendo na água eternamente. Só que muitas plantas dessas que a gente põe para enraizar na água, elas vão até um ponto e depois elas começam a morrer, porque quase todas essas que estão enraizando na água não são plantas aquáticas. Em algum momento ela vai precisar de terra para crescer, entende? Então, a lô ou o raminho de alecrim que você pegou na casa da sua amiga, a lô ou a costeira de Adão que está na água, o bambu da sorte. O bambu da sorte nem bambu é, gente. O bambu da sorte é uma dracê, uma planta grande que enraiza se você colocar na terra. Então, a mesma coisa aconteceu com a batata doce. A batata doce foi colocada para enraizar na água, já estava soltando um monte de ramas, estava pedindo espaço e a gente passou ela para um vazão. A gente queria também mostrar um pouco do potencial da nova batata doce roxa. Aí várias pessoas perguntaram, aonde eu compro a batata que faz a batata doce produzir folha roxa? Essa batata da folha roxa, que está no mesmo episódio, que é o batatinha quando nasce, tem as duas do mesmo episódio. A batata doce que tem folha verde e a batata doce que tem folha roxa. A batata doce de folha verde é uma batata doce que você compra no supermercado, de preferência orgânica, que ela enraiza para valer. A batata doce de folha roxa é uma batata doce produzida a partir de estacas e é uma planta produzida de forma ornamental, só pela folha. Então, ela não tem uma batata grande embaixo como a batata doce de folha verde. Aí muita gente falou, mas não seria a batata doce roxa, a que o tubérculo é roxo? Mas não, a batata doce de supermercado, que o tubérculo é roxo, a hora que você planta dá folha verde. Eu sei, ficou um pouco confuso, mas é exatamente isso. Então, qualquer batata doce, branca, amarela ou roxa, que você compra no supermercado, produzirá folhas verdes. A batata doce, que tem folha roxa, bem escura, quase preta, que a gente viu na série, é uma batata doce produzida de forma ornamental, exclusivamente para ser bela, linda e maravilhosa, não propriamente para ser comestível. Vários leitores comentaram que a folha da batata é diurética, é antibiótica e pode ser comida refogada. E eu não sabia, então você vê, que essa série, vocês aprendem eu também. Eu achei incrível isso e muito em breve farei isso, porque eu também quero uma batata doce na minha casa. Aquele vaso de batata doce com um cilindro é um dos projetos que eu estava comentando no começo da live, que você pode fazer para o seu apartamento, que você não precisa ter quintal, você pode fazer dentro de um espaço pequeno. Dá inclusive para fazer com criança, coisa mais querida. No inverno, no frio, ela enraiza bem mais devagar do que no verão, mas mesmo assim ela enraiza também, tá bom? Então, nota 10 para o seu TCC, Carol Toledo. Obrigada, aquele negócio precisa escrever, né? Porque uma coisa é ele ser em forma de vídeo, outra coisa é ele ser escrito com aquelas notações acadêmicas todas, dentro das normas técnicas todas, enfim, outra coisa bem diferente. Cristina Freitas está falando, O que eu estou vendo também é que tipos de plantas que eu posso usar, porque aqui é quente, em Recife. Já botei algumas, mas morreram. Agora eu vou aprender quais são melhores. Sou apenas uma dona de casa, mas estou aprendendo com você muito. Oh, que amor! Que amor! Cristina, eu sou apenas uma jardineira. Não tem essa história de apenas, né? E muitas vezes nós estamos com uma função social e depois mudamos de função. Somos médicos, somos advogados, somos balconistas, somos estudantes e aí o tempo passa e a gente muda de função. Então não fale que você é apenas uma dona de casa. Você é a Cristina. E a Cristina querendo plantar. E aí, isso sim, eu encorajo muito. Planta, Cristina. Plantar mesmo. A Adila Lima está falando que quer fazer aquela... Ops, não estou conseguindo ver aqui. Aquela hortinha no Feno, adorou! Aquela horta no Feno era um dos projetos que eu aprendi no curso de jardinagem. Esse é o problema de fazer a live num espaço público, né? Como eu disse no começo da live, eu estou dentro da Saraiva, do Shopping Moinhos, em Porto Alegre. Eu não falo da casa hoje, porque eu estou em Porto Alegre. Vim para cá para dar aula, terça-feira, no CEAF. E vou para Florianópolis, no domingo, para dar aula dentro do evento Jardim das Ideias, tá? Então estamos aqui a pleno vapor, mas a série continua. O Jardim das Ideias, 50 dias de verde, continua lindo e maravilhoso no nosso canal no YouTube, Jardim das Ideias Estil, ou no meu canal, Minhas Plantas, tá bom? A horta no Feno era um dos projetos da agricultura biodinâmica que eu queria colocar em prática, então fiquei feliz de colocá-la lá. O que mais está chegando aqui? Nossa, muita dúvida, muita dúvida. Tem uma parreira, como fazer a sustentação? Pode me ajudar? Leda Guimarães Laurindo, usa a tela que a gente fez no episódio das plantinhas que sobem pelas paredes. Pode usar aquela terra para a sua parreira também. Amei a prateleira de madeira, vou colocar na minha casa. Aquela prateleira de madeira do episódio das suculentas. Gente, no flop segurando aquelas madeiras na casa dele, 20 anos. É muita doação, né? É uma capacidade muito nobre de você se dedicar e de se desprender das coisas. Todo mundo babando naquela prateleira de Nogueira. A madeira daquela prateleira também é Nogueira. Até acabou sendo uma coincidência que a madeira que ele tinha durante anos na casa dele é exatamente o mesmo tipo de árvore que a árvore que está no quintal da Eveline. Carol, vocês poderiam mostrar como plantar grama passo a passo? Fernando Souza, você será ouvido, mas não já, tá? Tem que esperar um pouquinho. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas faz barulho, tá, gente? Vocês me perdoem. Roçadeiras Estil são muito boas. O Luciano de Souza, a Mello está falando que as roçadeiras da Estil são boas. Já testei a roçadeira bateria, porque eu nunca tive grama na minha vida, né, gente? A testar como? Então, testei lá na série. Já usamos a roçadeira duas vezes para dar uma parada no gramado da frente, mas o gramado está ficando muito feio. Então, Fernando, eu sei que você quer que a gente mostre como plantar grama, mas isso vai ser bem no finalzinho, porque enquanto a gente fica andando para lá e para cá, andando para lá e para cá no quintal, a gente está piorando a grama da Eveline. Quanto mais a gente anda, mais pisa, mais piora. Então, a grama normalmente é a última coisa que se coloca num projeto paisagístico, justamente pelo excesso de pisoteio. Você põe quando você já vai entregar a casa para a dona da casa, né, Eveline? Aguenta mais um pouquinho, que logo mais tem grama. Então, aí no seu projeto também. Então, está aí. Você poderia mostrar. O pessoal da Estil, inclusive, colocou aqui para vocês o link para vocês se inscreverem no Jardim das Ideias, que é o evento que vai ter sábado e domingo agora, em Florianópolis, no Junques Garden Center. Então, quem quiser participar, eu dou aula no domingo. É gratuito. Estamos contando com a presença de todos vocês, mas precisa se inscrever, tá bom? Até para a gente estimar a quantidade de gente que vai. Normalmente, vai muita gente, porque tem muitos interessados em colocar as mãos na terra e em plantar um pouquinho mais. Maria Ivone está falando que notou que vocês não colocaram limitador entre os canteiros e a grama. Será que a grama não vai invadir os canteiros? A gente não pôs a grama definitiva ainda, viu, Maria Ivone? E eu sou uma pessoa que acho limitador uma coisa um pouquinho desnecessária. A grama vai aonde tem bastante sol e umidade. Você pode reparar que nos lugares mais sombreados, embaixo de árvore, normalmente ela não cresce direito. No canteiro de Semânia e no canteiro da Sampatians, a própria planta faz sombra. Então, a tendência é a grama não ir aonde tem muita sombra. Mas eu também acho bonitinho quando a grama invade um pouco e se afasta. Eu acho que esse é um desenho mais orgânico. Por isso que a gente não pôs limitador. Mas você pode colocar limitador na sua casa. Só faz um favor. Não põe o limitador que fica isso aqui para fora da grama, tá? O limitador de grama é um truque de jardinagem para que a grama não invada um determinado canteiro e você mantenha o desenho certinho. Mas ele é um truque. Como todo truque de mágica, ele tem que ficar escondido. Essa história de deixar o limitador aparecer esse tanto aqui, e isso é coisa de jardineiro amador, tá bom? E vocês agora não vão não ser jardineiros amadores, né? 249 pessoas online, aqui no Jardim das Ideias, 50 dias de verde na live ao vivo do nosso programa querido. Vocês, 234, não serão jardineiros que colocarão limitador de grama à vista, tá? É a mesma coisa que você sair, deixa eu pensar, num bom truque. Não consigo pensar em nenhum bom truque que poderia ser. Bom, é a mesma coisa que ficar aparecendo o prego. Na hora que você coloca o quadro na parede, o prego fica visível. O ideal é que o prego fique escondido atrás do quadro, né? Ou então você vai instalar uma prateleira, tipo essa que tá aqui atrás de mim, e todos os ganchos e coisas pra manter a prateleira estável ficam todos visíveis. Então não faz isso não. O limitador de grama, ele é um truque de jardinagem pra que a grama, o gramado não invada o canteiro. Ele não é obrigatório, como você pode ver. As gramas não crescem direito em um lugar de sombra, então os canteiros naturalmente sombremiam e ela não invade tanto. Mas a gente na série tem tentado desenhos cada vez mais orgânicos. E aí esse desenho da grama que invade um pouco e vem e volta, a gente quis manter, tá? O que mais? Tá chegando um monte de dúvida, um monte de coraçãozinho. Minha família toda está viciada na sua série. Ah, Karen, que linda! A Lúcia Burda não perde um episódio, Lúcia, que eu conheci em Curitiba, na sexta-feira, querida Lúcia. Que bom, que bom. Pessoal, eu não tenho os preços, tem gente perguntando quanto custam as coisas da Steel. É bom vocês darem uma olhada nos pontos de venda Steel perto da sua casa e os pontos de venda estão todos no site da Steel. Aliás, lá no site da Steel tem detalhes sobre as ferramentas separadas por uso na jardinagem, uso agroflorestal, tipo de uso, uso profissional. Não é toda ferramenta que a gente pode pegar. Você não sai comprando uma motosserra combustão com um sabre super grande, sim, se você não tiver autorização do Ibama para rodar árvore, não tiver feito curso disso. Então, muitas ferramentas são de uso amador, beleza, mas algumas são de uso profissional. E aí, na revenda, você se informa até para saber, para poder usar de forma correta essas coisas. Quando a gente compra uma ferramenta da Steel também, a revenda faz uma entrega técnica. Ela leva a ferramenta para você e te ensina a montar, limpar, fazer manutenção, explica como coloca cada porca, cada parafuso. Quando a gente recebeu, nós também recebemos com entrega técnica. E quando o Jair, que é da revenda da Steel em Olambra, foi fazer a entrega técnica para a gente, ele ainda explicou que tem uma peça dentro da motosserra chamada Borboleta e tem uma outra peça chamada Prisioneiro. E aí a gente ficou tirando uma salva, mas, pô, Borboleta e Prisioneiro, e ele todo sério explicando como é que funciona, aonde põe, quando a ferramenta tem a combustão, aonde você põe o combustível, como que você compra esse combustível, porque você não pode sair com um galãozinho do posto de gasolina assim, gente. Então, tem uma série de regulamentações e de normas para que você consiga usar essas ferramentas que são super confiáveis e seguras, mas de uma maneira dentro da lei, certo? Tudo certinho. Amei o arranjo de orquídeas no tronco de nogueira. Que bom, Vanderleia! Você viu que é mais uma forma da gente aproveitar a nogueira, né? A nogueira que foi podada, a gente transformou a poda, a sobra da poda, em muitos troncos e em um volume enorme de folhas e de gravetos e de galhos fininhos. E essa massa de material gerou uma montanhona que ficou na frente da casa durante os primeiros episódios e depois a prefeitura nos emprestou a picadora deles, uma máquina enorme que tritura esse material e transforma em cavacos. Esses cavacos são um dos muitos exemplos de mulching, ou mulching, como pediram para eu pronunciar certinho do inglês. Mulching é cobertura vegetal em inglês e é uma técnica que a gente faz na jardinagem imitando a natureza. Então, na natureza, quando você vai fazer uma trilha, quando você vai passear numa área de mata nativa, você sempre vê o chão coberto com folhas secas, coberto com matéria orgânica, coberto com galhinhos, com flores, com coisas que caíram das árvores e dos arbustos. E essa matéria orgânica vai, aos poucos, se decompondo pela ação de fungos, de bactérias, de bichinhos, de insetos, e isso vai adubando o solo. O mulching, essa cobertura vegetal, ele também serve para manter o chão, o que está abaixo dessa camada, úmido por mais tempo, fértil por mais tempo, protegido de pragas. Então, as pragas comem esse material, mas não comem a árvore, não comem o arbusto, não comem as plantas que estão vivas ali perto. Elas se concentram muito mais na matéria orgânica que está começando a se decompor. E em lugares onde faz muito frio ou muito calor, ter uma camada de cobertura também ajuda a manter a temperatura do solo um pouco mais estável. Então, você tem a condição de ter um inverno onde o solo está mais quentinho ou um verão onde o solo está um pouco mais fresco. Isso é muito benéfico para as... Eu estou numa livraria, gente. Temos adolescentes que falam aqui por perto, não tem o que fazer. Espaços públicos. Mas, enfim, como eu estava dizendo, é que essa cobertura vegetal, de fato, ajuda muito a gente na jardinagem. Tem um episódio que a gente fez em homenagem a essas palhinhas, chama Palhinhas, as Palhinhas Protetoras. Palhinhas Amigas, Palhinhas Protetoras, agora eu não lembro. Está lá, já foi ao ar na semana passada, então dêem uma olhada também. Aliás, essa semana que chegou agora, que passou agora, foi uma semana que a gente fez os principais canteiros, né? É a semana que a gente plantou o vibur no escudo persa e as Sampachins, num canteiro, aquele que fica do lado da ducha, entre a Nogueira e a ducha. E o canteiro de Semanias, as Cordilines e os Crótons, que uma das leitoras acabou de comentar. Então foi um episódio de bastante plantio, né? De plantio de coisas maiores. Tudo o que a gente plantou até agora pode ser plantado em vaso, é sempre bom reforçar isso, né? Porque nós, jardineiros de apartamentos, também queremos coisa bonita. O viburno, ele é um arbusto muito, muito bom para ser usado como cerca-viva. Então se você tem varanda, se você mora num apartamento que tem uma cobertura ou que tem uma área que está muito exposta, você pode plantar viburno em vaso. Ele é um arbusto bastante denso, a folhagem dele é bem fechada e ele consegue preservar a intimidade da sua casa ou de uma janela ou de uma vista que você queira proteger. O viburno que a gente usou na série é um viburno que está topiado. O que significa? Você viu que ele parece um cilindro? Então ele não tem o desenho natural da planta. Isso é uma técnica muito usada em buchinho e a gente quis mostrar ali o uso dela um pouquinho diferente com outra planta, né? Para não mostrar mais do mesmo para vocês. Mas também um pouco da nossa intenção é que ele despenteie um pouco, que ele não fique com aquele acabamento tão formal. Esse viburno topiado é uma exclusividade do pessoal da Espanhol Plantas. Então, se vocês tiverem vontade, a Espanhol vende ele de vários tamanhos, não só grandes como os nossos. Os nossos têm mais de dois metros de altura, porque a gente queria que passasse a altura do muro. Mas tem viburnos topiados bem menores também. Adorei espiral de ervas, vou assaltar os tijolos do meu marido e fazer também aqui na minha roça. Só estou escolhendo o lugar para ela. Marcela Mota. Marcela, que bom, Marcela! Marcela, inclusive, escrevendo da conta do Francisco Viana, que deve ser o marido. Esses leitores são malucos. O legal da espiral de ervas é que você passa a espiral, aquele desenho de mandala, no local mais ensolarado que tiver da sua casa. Então, quanto mais sol receber, melhor. Daí você vai deixar viradas para o norte as plantas, viradas para o norte as plantas que tomam mais sol, que ficam felizes com bastante sol. E o que for mais delicado, como verdura para salada, por exemplo, como a hortelã, plantas de folha mais larga, alface, rúcula, chicória, almeirão, e plantas que naturalmente são de áreas um pouquinho mais sombreadas, você joga para a face sul. Então, é importante você saber. Uma leitora me escreveu essa semana perguntando como é que ela descobre face norte e sul. Você tem muitos aplicativos gratuitos de bússola para celular. Quem não tem uma bússola de verdade, usa os aplicativos de bússola. Quem for escoteira, como eu, pode saber, sabe pelo lado que o sol nasce. Então, repara aonde o sol nasce e estica o seu braço direito para o lugar onde o sol nasce. E aí você vai estar de frente para o norte. Suas costas estão para o sul e seu braço esquerdo está para o leste. Então, é só você fazer assim, como se fosse uma cruz, né? Então, teu rosto olha para o norte, teu braço direito olha para onde o sol nasce, teu braço esquerdo olha, está meio trocado aí no vídeo, mas enfim, olha para o leste e as suas costas estão para o sul. E aí você tem mais ou menos o posicionamento do sol ao longo do dia. Ele nasce no leste, no leste. Gente, será que eu falei errado? Vai me confundir. Ele nasce no leste, ao longo do dia fica no alto e depois no final do dia se põe no oeste, né? Então, leste, oeste, norte e sul atrás da gente. Ao longo do dia, esse movimento que o sol faz também indica onde vai ter mais luz para as plantas. Então, se você tem uma janela que é voltada para a face leste, ela toma sol só de manhã. Se você tem uma janela que é voltada para a face norte, ela toma sol praticamente o dia todo. E se você tem uma janela voltada para a face oeste, ela toma aquele solzão forte da tarde. Se você tem uma janela voltada para a face sul, ela não toma sol em nenhum momento do dia, só tem claridade. Tem planta para todos esses tipos de iluminação, mas você tem que escolher a planta certa, porque se você colocar uma planta que precisa de muito sol na face sul, por exemplo, que além de ter pouco sol ainda é mais fria, a planta acaba morrendo e você acha que a culpa é sua, tá? Então, baixa uma bússola no seu celular ou usa essa orientação. Eu vou falar de novo porque eu acho que eu me confundi e falei errado. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, você vai esticar o seu braço direito para o leste, olhar para o norte e o outro braço estica assim, bem retinho, o outro braço fica no oeste, nas suas costas e sul, tá bom? Então, manda um abraço para todos os jardineiros da Terra Verde e Paisagismo Salvador. Ó, um abraço e um beijo. Jason Buchecha. De que cidade eu falo? Nesse momento eu estou em Porto Alegre, acabei de chegar, eu estou desde quarta-feira em Curitiba e vim para Porto Alegre para fazer um evento na terça-feira, esse período que eu estou fora da casa, as nossas filmagens ficam suspensas lá, mas a série continua para vocês na internet porque a gente já captou bastante coisa, não precisam ficar preocupados porque tudo segue correndo muito, muito bem por lá, tá? Carol tem uma série de três anos, como fazer para ela dar flores? Rosilene Nímia. A gente esquece isso na série, a gente falou várias vezes ali no Jardim das Ideias, 50 dias de verde. Tem que adubar as plantas. É por isso que a gente fez um tambor de biofertilizante logo nos primeiros episódios e é por isso que nos próximos episódios vocês vão descobrir também uma outra maneira de adubar. É por isso que a gente colocou molting nos canteiros, por isso que tem tanta palha, tanto cavaco protegendo o solo dos canteiros, tá? Justamente para você ter a planta regularmente adubada. Planta sem adubo acaba pegando praga, pegando doença, ficando frágil e acaba morrendo ou como a sua cerejeira, não dá flor direito, não dá fruta, tá? Quem mais aqui? Várias pessoas falando que recomendam a marca, que bom, a Estil merece esse carinho porque, vou te dizer, não é brincadeira, as ferramentas são realmente poderosas. Passarinhos estão fazendo uma festa e o pé de mostarda, como é que é o pé de mostarda? Morreu com lagartas. Mariana, já sabe então, né? Lagarta aparece em planta mal adubada com deficiência de calciboro. Aduba suas plantas com macro e micronutrientes, prepara um tambor de biofertilizante aí pra elas que em 18 dias você já começa a adubar suas plantas e evitar que peguem lagarta de novo, tá? Essa época do ano é bem raro aparecer lagarta. Dia 3 do 6 estarei no seu curso de São Paulo, diz a Rúcula Horta. Que bom, que bom! Eu darei pouquíssimos cursos esse ano, infelizmente. Primeiro porque o Jardim das Ideias 50 dias de verde tomou bastante tempo do meu primeiro semestre e segundo porque no segundo semestre eu volto a filmar. Tem várias pessoas perguntando como vai ser depois que a série acabar. No segundo semestre eu tô filmando de novo pra televisão. Então, em breve teremos um programa de jardinagem. Bem querido, bem lindo, bem maravilhoso. Também, tá bom? Então, além do programa na internet, em breve teremos na TV. Quem mais é que vem pra cá? Está quente em Recife. Obrigada, Cristiane. O negócio tá punk aqui, viu? Tá bem frio. Tô dando uma última olhada aqui. Ansioso pela continuação do painel de orquídeas. Essa daqui eu já respondi, né? O painel de orquídeas realmente é uma coisa. É uma coisa. O painel de orquídeas e bromelhas. Vou contar um pouquinho também do que tá pra vir, tá? Essa semana a gente tem dois episódios dedicados à continuação do painel de orquídeas. Vocês vão aprender a montar o painel. Então, a gente já mostrou como é que você prepara a parede pra receber. E agora a gente vai mostrar como é que você faz a montagem das telas. Vocês vão perceber também que muitas das coisas que a gente faz na série se pretendem ser jardinagem verdade. Então, às vezes acontece de você planejar de um jeito e sair de outro. Por mil motivos. Ou porque não tem a planta que você queria pra comprar nos garden centers, nas floriculturas. Ou porque a planta que você planejou num certo tamanho, agora no inverno, né? Outono e inverno, ela tá bem menor. Ou porque a planta que você queria numa determinada cor, você só achou de outra. Então, o tempo inteiro na jardinagem, a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura pra ir entendendo que importa menos o eu quero, eu desejo que seja assim, eu, o bicho racional, eu que mando. E muito mais o vou aceitar, vou entender que na natureza não é a época daquela planta, não é dessa cor que ela é mais, não é essa coloração que é a mais resistente, não é essa espécie que é a ideal. Muita gente fala, ah, eu quero que tenha essa planta. Aí você explica, essa planta não é de sol, essa planta é de sombra. A pessoa tem um lugar no sol, tenta outra planta, e a pessoa quer aquela, quer aquela. Então, essa rigidez não tem nada a ver com o universo da jardinagem. Pelo contrário, quando a gente fala de plantas e de natureza, a gente fala muito de ter jogo de cintura, de ter flexibilidade, de se adaptar, que é um pouco o que as próprias plantinhas fazem, né? Elas se adaptam também. Então, é uma coisa bastante rica. Eu acho que faz um bem danado para nós, seres humanos, né? Para a gente aceitar que a gente não manda em tudo, que as plantinhas chegaram muito antes da gente nesse planeta e que elas são capazes de lindamente se adaptar. Se elas conseguem, a gente também consegue. Ok, mais? Várias pessoas mandando beijo e abraço. Tenta usar alguma bacia com rosa do deserto bem bonita, está faltando nesse projeto. Rafael Ramos, a gente não vai usar rosa do deserto nesse projeto, mas tem uma ficha completíssima sobre rosa do deserto no site Minhas Plantas. Aliás, tem muitas fichas sobre as plantas que a gente está usando nos episódios no site Jardim das Ideias. Então, quem quiser, depois entra no Jardim das Ideias e dá uma checada nas fichas das plantas. Quer estudar um pouco mais sobre o escudo persa? Quer entender um pouco mais sobre o viburno? Quanto cresce? De que tamanho fica? Se dá flor? Essas coisas todas estão descritas em detalhes lá no site Jardim das Ideias. Tá bom? Fica de dica aí para vocês também acompanharem. O Douglas Antônio está falando que trabalha com a motosserra da Steel e que ela é muito boa. Que bom! Ela parece ser leve mesmo, viu? A Wanderleia está falando que ela parece ser leve. Parece ser leve, não. Ela é mesmo leve. Aliás, eu estava falando lá atrás que tem três produtos da Steel, três ferramentas que geraram bastante comentário aqui nas redes e eu falei do podador da motosserra, a Marieta. Falei do BT, que é o perfurador de solo. E ficou faltando do kit que é o HSA25, que é um kit que aparece logo no primeiro episódio vendo uma caixinha assim com uma alça, que é o kit que tem duas lâminas para fazer podas em arbustos. E é com ele que eu faço a poda no Pingo Douro. Então tem um arbusto, o Pingo Douro, do lado de fora da casa, na calçada, que ele meio que disfarça a lixeira da rua, a lixeira que o lixeiro pega o lixo. E o Pingo Douro estava tão grande, mas tão grande que a gente precisou fazer uma poda nele para que o lixeiro conseguisse enxergar porque duas vezes na semana a gente pôs lixo e o lixeiro não levou porque ele não conseguiu enxergar o saco de lixo no meio do matagal. A gente está tomando cuidado também na série, como eu estou morando na casa, a gente está tomando um cuidado de todo o resíduo que é orgânico ser aproveitado, mas nem tudo pode ir para o tambor de biofertilizante. Então, matéria... Primeiro que o que já é alimento processado não pode e segundo que as coisas são cítricas ou que tem um cheiro forte assim também não devem ir porque elas desequilibram o tambor. Então, em breve vocês verão mais uma solução para preparar adubo com as sobras da cozinha, mas aí de uma maneira um pouco diferente da do tambor e aproveitando os resíduos que a gente não está conseguindo usar. O material que é reciclável a gente prepara com um saco de lixo reciclável. Muitas das coisas a gente reutiliza como a gente está fazendo com as próprias podas da Nogueira e a cidade tem coleta seletiva de lixo. Então, isso é bem legal da gente estar em uma cidade muito boa. Tem ciclovia, tem lago. A gente vê que essa coisa da colonização holandesa eles têm várias características culturais ali de lidar com o solo, de cuidar dos canteiros, das áreas públicas. Está sendo bem bonito e conhecer melhor a cidade também está sendo muito rico para a gente. O que mais? Vários boa noite chegando aqui também. O que mais? Tem um lugar para plantar, só que é debaixo da escada na entrada da casa. Qual planta gosta desse tipo de lugar? Miriam Marques, se não bater nenhuma luzinha, não tiver uma janela por perto, embaixo da escada não dá, tá? Tem que ser num lugar que você... Vou ensinar vocês a fazer um teste, que a gente vai mostrar na série daqui a alguns episódios. É o teste da bula do remédio. Peguem bula de remédio, qualquer bula de remédio ou uma folha de jornal ou qualquer texto escrito bem miudinho, bem pequenininho e tentem ler num lugar onde vocês pretendem pôr planta, mas que não tenha lâmpada nenhuma acesa. Tentem ler. Se você tem dificuldade de ler, se você põe perto do nariz a pasta e não consegue ler, precisa acender a luz do ambiente, é um sinal de que a planta não vai crescer direito lá. O pessoal mandando um. Isso é bem legal, tá? Porque essa dica da bula do remédio ou do jornal mostra um pouco como evitar colocar a planta num local que é tão escuro que não é mais sombra. Na jardinagem, sombra é onde não bate sol, só tem claridade, mas não bate sol. Mas breu é muito diferente de sombra. No breu não tem planta natural que vá, entende? Então faz o teste da bula do remédio pra você checar se de fato o lugar que você quer colocar embaixo da escada tem luz suficiente pras plantas. Que mais? Tá muito frio em Novo Hamburgo. Ai, gente, tá muito frio o país, tudo. A Karen Júnior tá perguntando se a nossa equipe tem Face. O Flop não tem, a Flávia tem e a Ju não tem. A Ju tinha e não usa mais faz muito tempo. Mas todos eles têm Instagram. Então, o Face tá morrendo um pouco, né, gente? A gente sabe que o negócio não tá assim, aquela maravilha. Então tem muita gente que tá indo pro Instagram. Então fica aí de dica. e a maioria das pessoas segue conosco aqui no YouTube. Então, eles têm... Ah, ó. O Edvin tá colocando aqui o Instagram de todo mundo, todos nós. Fiquei de olho no móvel da parede. Maria Cleonice Silva Almeida. Qual será o móvel da parede que você... Ah, esse aqui atrás de mim? Será que é esse? Não tem como mandar foto de nossos jardins? Antônio Carlos aqui pra live não tem. Mas vocês podem mandar pro pessoal da Estil. Eles acabaram de fazer uma promoção justamente falando sobre jardins e tentando premiar as pessoas que mandassem fotos com ideias bacanas de jardins, né? Quem sabe não faz uma reedição dessa promoção. O que mais, pessoal? Aqui no Rio Grande é muito comum a begônia negra que tem folhas acobreadas e flores amarela e laranja. A cor preferida é da Eveline, usada para locais sombreados. Dá uma olhada no Google. Que legal a dica. Eugênia Maria Almeida fiquei bem, bem feliz. A gente não vai usar a begônia na série porque a seleção das plantas já foi toda feita. Mas eu fico feliz que você tenha mandado essa sugestão porque a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Não conheça essa espécie que você está falando. Pessoal, eu estou dando uma olhada aqui o que tem de dúvida ainda. Subiram o som loucamente aqui na livraria. Eu não sei quanto mais eu vou conseguir conversar com vocês porque daqui a pouco eu estou merrando e o espaço é um espaço de leitura. Não posso falar muito alto, né? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Mandem joinha se vocês estiverem me ouvindo bem. Está muito alto o som para vocês. Limitador. Estou dando uma olhada aqui. Dica da arquiteta. Nós gostamos de colocar em prática as suas dicas. Ah, que bom! A Sirlene Lee já está perguntando como fazer para a parreira. Veio joia. Vocês estão ouvindo bem, então? Mesmo com esse som? Ah, que bom! Eu estou achando que o som está super alto. Que bom, que bom! Joinhas! Já vi que está tudo certo. Fiquei feliz. Eu preciso saber que horas são. Alguém me dá um horário? Botem aqui nos comentários. Está boa a sua voz. Ah, vocês são muito lindos, né? Digam para mim que horas são porque eu estou nesse modo de tela não fala o horário e eu não sei que horas são. A gente normalmente faz a live de uma hora. Ô, Sirlene, eu não sei muita coisa de parreira. Muita gente me pergunta sobre parreira e lixia. A lixia eu até sei um pouco, mas a parreira eu não sei quase nada, não tenho vivência nenhuma com essa espécie, com as uvas. Isso é uma planta típica de sul aqui no Brasil. Então, vou ficar te devendo. Isso é o básico, que é uma trepadeira que ela usa bastante, precisa de bastante poda, que a qualidade do adubo interfere bastante na produção de uvas. gente, 7h20, é isso mesmo? Ninguém me falou que eu estourei? Maria Ivone Morse está falando que, sério, meus vizinhos Junquis Garden Center vão estar lá com certeza. Yes, garota, venha. Então, para terminar, porque eu já estou 20 minutos atrasada aqui, seus lindos. Quando eu vou para o Espírito Santo, Francisco Viana, meus cursos esse ano, como eu disse, estão um pouco tumultuados, eu estou com a agenda cheia até outubro e mesmo a partir de outubro eu tenho poucas datas para curso. Quem organiza meus cursos é a Flortec. Então, se vocês tiverem interesse em indicar os meus cursos para algum garden na sua cidade, me mandem uma mensagem em box no Instagram que eu encaminho para o pessoal da Flortec, combinado. Várias pessoas comentando que amaram os arranjos, que bom, que bom, que bom. Fernando Souza falando para a gente organizar um curso em Mogi, Guaçu. Olha aí, pessoal da Estil, olha que coisa boa. Várias sugestões. Nogueira cresce em locais quentes como no Nordeste? José Carlos não, ela é uma planta de clima temperado, não é uma planta brasileira, mas tem muita planta que vai crescer nesse clima de vocês, não tem problema. Pessoal, eu vou dar aquela encerradinha amiga, né? Porque afinal de contas estouramos bastante o horário? 20 minutos, vocês não me falam nada, danados. Celina Maria perguntando como acabar com as coxonilhas, tem um monte de vídeos contra pragas no meu site, que é o minhasplantas.com.br, depois deem uma olhada lá. Sônia Beatriz está feliz que vai ter programa na TV, vai ter sim, vai demorar um pouquinho, mas vai ter sim. Carol tem que fazer uma live com a equipe do Jardim das Ideias, eles têm canal também? Eles têm canal também, é o Jardim das Ideias Steel, esse é o canal do YouTube deles e também tem canal aqui no Facebook, então a Steel tem Facebook, que é onde essa live está acontecendo e o Jardim das Ideias também, e o Jardim das Ideias também tem Instagram, tá bom, gente? Mas essa ideia de mostrar a equipe toda é uma ótima ideia. Sou jardineira em Minas, tô aprendendo muito, que bom, Reinaldo Sena! Carol, eu não matei cacto, mas matei uma orquídea bambu, não conhecia esse tipo de orquídea linho, ele explica um pouquinho sobre ela e onde plantar, a orquídea bambu é uma orquídea terrestre, olha que coisa boa, é uma orquídea passinha de plantar, tem ela aqui no meu livro, quer ver só? Tem justamente na parte falando de orquídeas, tem um capítulo no livro inteirinho, todo sobre orquídeas, e aí tem a bambu, que é das terrestres, é a mais famosa, é essa orquídea pink aqui embaixo, tá aqui ó, minhas plantas, jardinagem para todos, até quem mata cactos, pessoal, tem que ir embora, porque minha nossa, daqui a pouco o pessoal da Saraiva começa a varrer em cima do meu pé, muito, muito, muito obrigada por vocês me fazerem companhia, eu adorei conversar com vocês, o lugar é animado, tem um monte de gente passando, tem movimento, tem uma vibe muito boa, então também fica o convite para vocês conhecerem a Saraiva aqui do Shopping Moinhos em Porto Alegre, quem quiser fazer aula terça-feira em Porto Alegre, o dia todo, no CEAF, me manda em box, que eu passo os dados, e quem quiser, estou esperando vocês, pessoal de Floripa, para o Jardim das Ideias, 50 dias, mentira lá, não é o 50 dias de verde, lá é o Jardim das Ideias, o evento do Jardim das Ideias, eu vou dar duas aulas de jardinagem para todo mundo, não precisa conhecer nada de planta, a graça inclusive da aula é justamente essa, para quem não tem muita experiência com planta, se sentir um pouco acarinhada, é domingão, é gratuito, é para levar a família toda, então não tem desculpa, tá bom? Vem, o pessoal da Estil, deixou o link aqui, deixa mais um pouco, um beijo para vocês que ficaram comigo até agora, e amanhã tem mais, Jardim das Ideias, 50 dias de verde, a nossa novelinha verde, a nossa querida novelinha verde, no canal do YouTube, do Jardim das Ideias Estil, beijo para vocês, até a próxima!